Hoje nós vamos abrir a última boneca que faltava da segunda wave de Barbie Extra, que é a doll de número 7. Olá, dolls! Eu sou o Maiderson e hoje nós temos mais um unboxing e review de uma doll por aqui. E é a Barbie Extra número 7, a última doll que faltava para completarmos a segunda wave de Barbie Extra aqui no canal. Porém, é com tristeza que eu devo dizer que talvez essa seja a última Barbie Extra que eu vá mostrar aqui. Maiderson, mas por que você está falando isso? Bom, como muitos colecionadores já sabem, vazaram imagens da terceira wave de Barbie Extra e eu fiquei muito desapontado com os lançamentos. Eu não gostei nem um pouco dos looks das dolls, da qualidade, assim, de nada. Confesso que eu estava passando por uma crise, eu fiquei até uma semana sem postar nada por aqui, porque eu estava meio, tipo, sem vontade mesmo de continuar abrindo Barbies. E por outro lado, muito interessado nos novos lançamentos de Rainbow High. E aí eu fiquei pensando, cara, mas eu estou insistindo na Barbie, eu não estou afim dos próximos lançamentos, estou vendo que não vai ter nada que me agrade. No mesmo tempo, eu quero ter Rainbow High, mas eu tenho que continuar sendo Barbie Boy Maiderson. Foi aí que eu decidi, não, eu que compro as minhas bonecas com o meu dinheiro, faço o meu canal e eu vou comprar as bonecas que eu realmente estou afim de ter. Então eu decidi mudar novamente o meu foco para as Rainbow High. Isso não quer dizer que a Barbie vai sumir do canal, a gente ainda vai fazer esse unboxing, ainda tem uma Barbie Signature para abrir também. Eventualmente, se eu gostar de algum lançamento, nada impede que eu mostre por aqui. Mas por hora, o meu foco vai se voltar para a Rainbow High por um tempo. Eu já encomandei a linha Winter Break, que é a linha de inverno, que está maravilhosa. E também as dolls que me faltam da segunda série, né, de Rainbow High. Então a gente vai completar a série 2, vai completar a série Winter Break, depois vamos continuar com os lançamentos e, enfim, estou animado. O canal até mudou de nome para Maiderson Dolls, né, para não ficar mais aquela coisa presa à Barbie. Eu me senti mais livre para vir aqui mostrar a doll que eu tiver afim realmente de comprar e mostrar para vocês. Mas antes disso, nós temos ainda a nossa Barbie Extra 7 para nos despedirmos da coleção, ainda enquanto estava boa, né, porque essa boneca ainda é muito bonita. Eu adorei a segunda wave de Barbie Extra. Uma pena que eu realmente não gostei nem um pouco da próxima. Antes que eu comece a abrir a doll, já deixa a sua curtida nesse vídeo para eu saber que você gosta de ver boneca nova por aqui. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, e ative as notificações no sininho para saber sempre que eu postar um vídeo novo. E para estar sempre juntinho de mim, é só me seguir lá no Instagram, Maiderson Dolls. Minha tesourinha da Barbie já está em mãos, vou abrir ela e volto para o nosso review. E aqui está a nossa número 7, olha, dá até uma pena de dizer que estou me despedindo dessa coleção, porque essa boneca é muito linda. E infelizmente eles não vão manter este padrão de estilo, de qualidade, né, nos próximos lançamentos. Mas essa doll aqui está muito bonita, deixa eu ver em qual luz ela fica melhor. O rosto dela é lindo, a pintura está bem perfeita, não tem pixelização. Eu amei que ela tem o baby hair, né, por volta de toda a testa. E esse penteado muito incrível, eu amei esse penteado. Todo cheio de elásticos coloridos, acho que está super anos 2000, super legal. E ela é muito linda, ela tem um corpo curvy e o tom de pele dela é negro, mas não tão retinto, né. Um negro médio, ela é muito linda mesmo. Ela tem argolas prateadas, que nós já vimos em pelo menos duas outras bonecas dessa coleção. Então acho que já é algo um pouco repetitivo. Ela tem três colares, olha só, dois são no formato de estrelas, um dourado, um prateado. E ela tem mais um colar básico prateado. O prateado também está nesta pulseira que vem com ela. Ela tem um anel daqueles de uma mão inteira, né, esse daqui é uma pedra rosa. E essa bolsa em formato de estrela. Que é legalzinha, mas assim, estou apaixonado por ela, não. As botas são prateadas com glitter, achei bem legais essas botas. E vamos falar das peças de roupa, que são sim muito legais também. Eu amei essa blusa, cheia de babados nas mangas e também aqui na parte de baixo, né. E gostei mais ainda de ver que, na verdade, são duas peças. Olha só, a gente abre aqui e nós vemos que tem mais uma blusinha, um top básico por baixo. Pra que ela não fique muito transparente, olha só. Gostei desse cuidado especial. Ela tem um short preto que é básico, mas bem feito. Com bolsinhos que funcionam de verdade, né. Com ali o detalhezinho do botão, desfiadinho. Mas assim, um básico também. Talvez essa seja, na verdade, realmente uma boa opção pra acabar com essa coleção. Porque, dentre todas da segunda wave, apesar de ser muito bonita essa doll, ela já é a que tem menos atrativos, digamos assim, né. A gente já vê que as peças já não estão aquela coisa que enche os olhos. Ela ainda vem com uma estola, num verde neon, assim, né. Uma pele verde neon, que por dentro é gliterinada. É um acessório legal? É. Mas assim, nesse look dela, que já tem babados nas mangas, fica uma coisa meio... Se você botar a estola, perde a graça dos babados. Então seria mais legal de usar com outro look ou em outra doll. O óculos dela é bem bonito, prateado. Vamos ver como fica nela. Olha aí, fica bem legal, já que a maioria dos acessórios dela são prateados. Ela tem bota prateada. Então é bem legal esse óculos. Ai, ela é linda, né, gente? Ela é linda, sim. Pena que... né. Este é o pet dela. Mais uma vez, temos um cachorrinho. Olha só. Só que esse vem com duas opções de óculos. Temos o óculos verde ou o azul. Legal? Legal. Mas preferia que a boneca viesse com duas opções de óculos e não o pet. Ele também traz um drink. Então, assim, é um dog muito na vibe. Também preferi que fosse um acessório pra boneca. E, de modo geral, é isso, gente. Vocês veem que eu já não tô mais tão animado em fazer vídeo sobre as barbas. Porque eu realmente desanimei muito quando eu vi os próximos lançamentos. E desculpem se eu estou aqui desanimado. Mas é porque eu precisava encerrar esse ciclo. Encerrar essa coleção. Né? E a verdade é que vontade mesmo eu já não tava de fazer. Porque eu já tava bem chateado. Mas não vamos desanimar. Eu tenho uma Barbie Sin Nature pra abrir com vocês. E em breve as minhas novas Rainbow Highs chegam também. Pra dar um up no canal. Pra gente ver doll bem feita. Doll com look bonito. Com bastante look. Que é isso que a gente gosta, né? Mas já que estamos aqui terminando esse ciclo. Me conta nos comentários o que você achou da Barbie Extra número 7. Por hoje é isso. Um beijão. Obrigado por me assistir. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!